Nós estamos lendo o Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami, parte 2ª As Glórias de Goloka, capítulo 4, Vaikuntha, o Reino Espiritual. Texto 1. Vagueei sozinho, observando na terra um esplendor que eu jamais vira em lugar algum, estabelecendo residência em uma floresta, como se atordoado, esqueci-me de tudo o que ocorrera antes. Texto 2. No curso do meu alegre vaguear, cheguei a Matura, Srimadupuri. Ali, ouvi o Bhagavatam e outras escrituras com os brahmanas locais. Texto 3. Após compreender devidamente o significado do serviço devocional, em suas nove formas, vim para esta floresta. E tão logo cheguei, encontrei-me com meu divino mestre espiritual. Texto 4. Ele parecia esplêndido, tal como antes, e quando me viu prostrado diante de si, ele alegremente abraçou-me e ofereceu-me suas bênçãos. Assim, meu mestre, que tudo conhece, mostrou-me sua extremada misericórdia. Texto 5. Recebendo sua graça, a qual revelou a mim os segredos mais confidenciais, segui suas instruções, praticando Bhakti Yoga ininterruptamente. Texto 6 e 7. Tamanha inundação de amor puro a Deus, tão rapidamente se despertou em meu íntimo, que perdi o controle sobre mim mesmo. Eu era incapaz de fazer qualquer outra coisa, além de cantar as glórias do Senhor. Ó Sikrishna, Gopala, Hari, Mukunda, Govinda, ó Nandakishora, Krishna, ó amado filho de Sri Ashoda, por favor, mostrai-me vosso favor. Ó vida das divinas vaqueirinhas, ó senhor de Radhika. Texto 8. De estar-te, eu chamava por Krishna e cantava suas glórias, de vários modos. Em um momento, eu dançava de forma exuberante, em outro, soluçava sonoramente. Como um louco, eu vagueava aqui e ali, de acordo com os meus caprichos, esquecendo meu próprio corpo e tudo o mais. Texto 9. Uma vez pensei ter visto o senhor de minha vida, bem diante de mim, e corri para agarrá-lo. Tomado de amor, desmaiei e caí ao chão. Textos 10 e 11. Nesse momento, os associados do senhor chegaram, em um aeroplano, a fim de me levarem para Vaicunta. Eles imediatamente me colocaram naquela embarcação, e levaram-me embora. E, quando abri meus olhos, vi que tudo estava diferente. Chocado, retornei à consciência plena, e os vi ao meu lado, os mesmos benfeitores com os quais eu me encontrar anteriormente. Texto 12. A nave sobre a qual eles viajavam era maravilhosa, incomparável e indescritivelmente bela. Ela excedia em fulgor mesmo os mais poderosos corpos de luz. Texto 13. Enquanto eu oferecia reverências respeitosamente, aqueles associados do senhor abraçavam-me e acalmavam-me repetidamente. Apresentando centenas de argumentos, eles queriam dar a mim uma forma corpórea, como a deles. Texto 14. Malgrado seus argumentos, recusei a oferta deles, e ao invés do ofertado, pela influência deles, meu próprio corpo, nascido em Golvardana, assumiu qualidades e beleza, como as deles. Texto 15. Na companhia deles, viajei ao longo do caminho para Vaikuntha, um caminho inconcebível, supremamente venturoso e distinto de tudo deste mundo. Texto 16 e 17. Meus olhos repousaram sobre todos aqueles mundos, regiões cósmicas e coberturas do universo que eu visitara no passado, e senti-me envergonhadamente desconcertado. Os residentes e os regentes que presidem essas localidades estavam honrando-me. Com seus rostos voltados para cima e as palmas das mãos unidas acima de seus corpos, eles vigorosamente atiravam flores, arroz seco e outras oferendas auspiciosas para cima em minha direção. Texto 18. Louvado por exclamações de vitória e recebendo reverências a cada passo, segui em frente e, diante dos meus olhos, vi a morada da liberação e o quão insignificante ela era. E, viajando para cima a partir dali, cheguei ao mundo do Sr. Shiva. Texto 19. Lá, curvei-me ao Sr. Shiva e ao Umar com grande respeito, e ele fez com que me sentisse venturoso com uma inundação de graciosas palavras repletas de amor e respeito. E então eu prossegui para aquele lugar cujas guirlandas de glórias não podem ser tocadas pelas palavras ou pela mente. Vai, conta. Texto 20. Os associados do Sr. me disseram, Por favor, aguarda aqui fora por um momento. Temos de pedir permissão ao nosso Sr. antes de conduzir-te para dentro de sua cidade. Texto 21. Fica calmo e com teus olhos iluminados pela devoção ao Sr., quantas ondas do vasto oceano de maravilhas que fluem aqui, uma após a outra, maravilhas que jamais havias visto e sobre as quais jamais ouviras falar. Texto 22. Frigopa Kumar disse, Eles entraram e permaneci do lado de fora no pavilhão da portaria. Eu então vi alguém vindo e entrando naquela grandiosa cidade. Texto 23. Ele se transportava em um veículo transcendental, dotado da opulência de centenas de universos, música e outros entretenimentos deleitavam-no inteiramente. Ele lembrava o Sr. Supremo em lustre e beleza. Texto 24. Pensei que ele fosse Sri Hari e exclamei repetidamente, Ó Senhor, protegei-me! e curvei-me diante dele. Ele, todavia, cobriu ambos os seus ouvidos e gesticulou para que eu parasse. Texto 25. Sou servo, ele me disse, servo dos servos, e prosseguiu para dentro da cidade. Pouco depois, outra personalidade passou por mim, esplêndido, com ainda mais poder e opulência. Texto 26. Olhei para ele e pensei, certamente esse deve ser o Senhor do Universo. Ele deve ter ido a algum lugar, como passatempo, e agora ele está entrando em sua própria morada. Texto 27. Quando a pessoa viu-me a curvar-me com gestos de reverência e oferecendo-lhe orações, do mesmo modo com que eu honrava aquela personalidade anterior, ele afetuosamente falou comigo da mesma forma e entrou na cidade. Texto 28. Muitos outros vieram, alguns sozinhos, outros em pares, e ainda outros juntos em grandes grupos, e todos eles, cada um mais esplêndido do que o anterior, entraram na cidade do Senhor. Texto 29. Vendo-os, à medida que passavam, fui imerso, como antes, em um oceano de admiração. Repetidamente eu me curvava e oferecia orações, e cada vez eles me paravam com palavras afetuosas e nectárias. Texto 30. Alguns carregavam vários itens para execução de seu serviço, e outros simplesmente apressavam-se, adiante intoxicados pelos sabores do néctar da devoção. Texto 31. Todos tinham suas mentes e sentidos atarefadamente absortos, cada um em seu serviço em particular, e todos estavam decorados com uma miríade de prazeres derivados da adoração estática ao Senhor. Texto 32. Oferecendo reverências, recitando orações, e fazendo toda a sorte de coisas maravilhosas, esses devotos, cujos próprios membros embelezam seus ornamentos, pareciam aptos a se colocarem diante de seu adorável Senhor. Texto 33. Eles aclamavam a suntuosidade dos grandiosos passatempos do Senhor, o esposo de Lakshmi, como se seus passatempos fossem de um rei sempre vitorioso. E eles estavam ávidos por ver os pés de lotos do Senhor. Texto 34. Alguns entraram com suas famílias, e alguns com grande parafernália, e outros deixaram suas famílias e parafernália do lado de fora. Texto 35. Alguns haviam absorvido para dentro de si mesmos tudo o que tinham, e como mendicantes, destituídos de posse, chegaram sozinhos, imersos nos humores da meditação devocional. Texto 36. Alguns assumiam diferentes formas, em diferentes momentos, com todo tipo de ornamento, característica corpórea e maneira de agir, tudo excessivamente atrativo. Texto 37. Alguns apareciam como humanos, alguns como macacos, semideuses, demônios ou sábios, e alguns portavam sinais de pessoas iniciadas no comportamento do sistema Varnashrama. Texto 38. Alguns pareciam Indra, Chandra e outros semideuses. Alguns tinham três olhos, ou quatro cabeças, ou quatro braços, ou oito, ou mil rostos. Texto 39. Posteriormente, explicarei a ti a razão dessa extrema variedade de aparências. Para aqueles que desfrutam os humores da devoção a Krishna, existe algo não belo? Textos 40 e 41. Os residentes de Vaikuntha transcendem tudo o que é material. Para pessoas dentro da criação material, as diversas glórias desses residentes do mundo de Vaikuntha e do mestre de tal mundo encontram-se além de analogia e além do poder descritivo das palavras. Textos 42 e 43. No entanto, meu querido Brahmana, és residente do mundo material, e tua inteligência é confinada, haja vista que só podes ver matéria. Portanto, digo, isso é como isso, a fim de que, mediante exemplos materiais, possas compreender várias coisas mais facilmente. Que o Sr. Hari perdoe essa ofensa. Texto 44. Conquanto pareça ver hierarquias em Vaikuntha, todos os seus residentes desfrutam de igualdade entre si. nisso não há contradição. Texto 45. Ausente entre eles, estão defeitos como a inveja, e suas inerentes boas qualidades sempre brilham aos milhares. Texto 46. Superficialmente, esses residentes de Vaikuntha podem parecer gratificadores sensoriais do reino material, mas, na verdade, seus pés são adorados pelas almas liberadas. Texto 47. Esses devotos atingiram o limite absoluto da imutabilidade. Eles, a despeito disso, alegremente exibem toda sorte de transformações enquanto participam de seus passatempos com o Senhor. Texto 48. Assim, embora iguais, eles manifestam variedade individual. Naquele lugar, tudo é assim, inclusive a profusão de aeroplanos. Texto 49. Às vezes, aquele lugar parece repleto de riquezas, como ouro e joias, e outras vezes, sua atmosfera parece giz branco, com uma espessa condensação de luar. Texto 50. A morada de Vaikuntha talvez possa ser de algum modo compreendida unicamente através de sua própria influência espiritual, e não de algum outro modo. Na verdade, sequer a mente pode entender sua forma. Texto 51. Exceto pela experiência direta, ninguém pode acertadamente compreender Vaikuntha, não posso descrever com precisão mais do que isso. Texto 52. Quando o indivíduo vê tais esplendores de Vaikuntha, a felicidade realizada no Brahman imediatamente parece vazia, e como se completamente envergonhada, ela, por conta própria, desaparece. Textos 53 e 54. Aqueles que são autossatisfeitos, satisfeitos em todos os desejos, e livres de todos os assuntos e interesses materiais, que renunciaram tudo o que sabem e possuem, que se associaram com Vaishnavas, e que adquiriram, portanto, o poder para discernir entre o essencial e o supérfluo, são eles quem entram no caminho do serviço devocional. Quando fui a Vaikuntha, foi isso o que vi distintamente. Texto 55. Enquanto eu observava aquelas pessoas indo e vindo, eu pensava, que sorte de senhor deve ser esse, possuidor de tão maravilhosos servos? Textos 56 e 57. Deste modo, eu vibrava de júbilo, enquanto aguardava no portão de acesso à Vaikuntha. Eu empolgadamente levantava-me e sentava, levantava-me e sentava, até que os associados do senhor retornaram apressados e me conduziram para dentro. As maravilhas que então vi, mais maravilhosas do que tudo que é maravilhoso, não poderiam ser descritas sequer por Ananta Sheysha, com suas mil cabeças, nem mesmo ao longo de uma vida de Brahmá. Texto 58. Cheguei a muitas outras portarias, uma após a outra, e em cada uma delas, encontrei-me com porteiros similares, os quais permitiram a minha entrada somente após anunciarem a minha chegada a seus superiores imediatos. Texto 59.60 À medida que eu entrava em cada portão, eu via os guardas oferecerem reverências ao superintendente local, em consequência do que eu supunha que ele era o senhor do universo. Subjugado, como antes, pela disposição reverencial, eu repetidamente me curvava e oferecia orações. Texto 61. Finalmente, os compassivos homens do senhor supremo, que estavam me guiando, disseram-me as marcas específicas mediante as quais eu reconheceria o senhor. Eles também me ensinaram quais orações recitar e qual etiqueta observar. Texto 62.63 Passei rapidamente por muitos distritos, todos primorosamente esplêndidos, com todo tipo de casas e portões. Então, entrei no mais excelente bairro transcendental. Lá, fui a um palácio em cujos pés muitos outros se dispunham, como um secto, um palácio distinto, transbordante em grandeza, onde a excelência parecia atingir seu limite mais elevado. Radiante como milhões de sóis e luas, ele capturou minha mente e meus olhos. Texto 64.65 Dentro daquele palácio vi à distância perante mim a personalidade de Deus, o senhor de Vaikuntha. Ele sentava-se despreocupado sobre o melhor dos tronos régios, um trono de ouro alumiante com o fulgor de muitas pedras preciosas. O coxim sobre o qual se assentava era de um algodão branco como cisnes, fino, atrativo e impecavelmente limpo. E as longas almofadas, sobre as quais repousavam seu cotovelo esquerdo e a parte superior de seu braço, pareciam a lua cheia destituída de suas manchas. Ele era o senhor a presidir, a juventude florescente. Texto 66 A brilhante refugência de seus membros doces e atrativos derrotava o esplendor de nuvens de chuva recém-formadas. Essa refugência emprestava maior graça às suas guirlandas e a seus cosméticos e vestes, já agraciados por joias feitas de ouro e engastadas com pedras preciosas. Texto 67 Seus quatro refugentes braços longos e formidáveis realçavam a beleza de suas pulseiras e seus braceletes. Dois trajes amarelos de seda vestiam seu corpo e encantadores brincos destacavam suas bochechas arredondadas. Texto 68 Sobre o seu peito amplo estava a joia Kaustubha Sobre o buzo de seu pescoço um colar de pérolas e em seu rosto de lua um sorriso nectário. Seus olhos de lótus eram vivos em olhares fagueiros. Texto 69 A grande compaixão sentida por ele fez com que suas belas sobrancelhas dançassem. Ramah, sua consorte ideal, de pé à sua esquerda, reverencialmente lhe oferecia excelente pan para mascar o que ele aceitava. Texto 70 A cor daquele pan fez seus lábios de fruta bimba ainda mais atrativos e o lustre dos mesmos se fez refletir em seus dentes duas fileiras de indefetíveis flores cunda. Iluminado pelo brilho dessas flores, seu sorriso fagueiro resplandecia esplendidamente. Suas palavras e gestos divertidos roubavam o coração de seus devotos. Texto 71 A deusa Dharani, segurando em sua mão um vaso para pegar os remanentes de nós de Beto, constantemente adorava o senhor com mensagens em olhares de soslaio. E as excelentes armas do senhor como a Sudarsana serviam-no em belas formas personificadas, com suas identidades marcadas por símbolos em suas testas. Texto 72 Servos se encontravam por todo o seu arredor, adorando-o com grande respeito, com sua aparência similar a dele e com suas mãos embelezadas pelos artigos transcendentais que portavam para o serviço a ele, como sandálias e abanos de rabo de yak. Texto 73 Sheisha, Garuda, Vishwakshena e outros líderes de seus muitos grupos de criados curvaram-se perante ele com devoção, colocaram-se de pé diante dele com as palmas das mãos unidas sobre suas cabeças e glorificaram-no em linguagem maravilhosamente poética. Texto 74 A dança de Srinarda e seu perito cantar e tocar divina criavam um entretenimento tão arguto que o senhor e suas duas consortes Rama e Dharani às vezes riam em voz alta. Texto 75 A fim de adicionar ao êxtase especial de seus devotos cujos corações eram fixos unicamente nele, de tempo em tempo o senhor estendia ambos os seus pés de lótus como forma de oferecer-se. Deste modo ele exibia seu esplendor. Texto 76 A plenitude estática que essa visão suscitou fez com que me esquecesse do que me haviam instruído os servos do senhor. Eu gritei repetidamente ó Gopala minha vida e alma e corri em direção ao senhor para abraçá-lo. Texto 77 Alguns criados acertados e perspicazes que estavam de pé ao lado do senhor detiveram-me o que partiu meu coração. Chorei em desamparada aflição continuamente derrotado por meu próprio amor excessivo até que inconsciente caí diante do senhor. Texto 78 Com certo esforço aqueles criados levantaram-me e após algum tempo retomei minha consciência. Removir com minhas mãos a inundação de lágrimas que bloqueavam minha visão e com dificuldade finalmente abri meus olhos. Texto 79 Então eu ouvi o senhor aquele melhor dentre todos os que são misericordiosos dizer-me em uma voz profunda e gentil Por favor retoma teus sentidos caro garoto vem aqui rapidamente. Texto 80 Eu então senti o limite mais elevado do júbilo dancei trópico por toda parte como se tomado de loucura com grande esforço porém os servos do senhor me acalmaram e por fim despertei de tal transe. Texto 81 O senhor supremo diz Bem-vindo 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 meu querido garoto Sinto-me afortunado muitíssimo afortunado por encontrar-me contigo pois há muito ansiava ver-te Texto 82 Meu querido amigo passaste muitas vidas sem dar-me qualquer atenção Texto 83 Por muito tempo a esperança fez-me dançar como um tolo pensando talvez nesta vida ou nesta ou nesta ou nesta ele finalmente se voltará para mim Texto 84 Não pude encontrar contudo nenhum pretexto para trazer-te para minha morada querido irmão pois ainda sigo as leis imemoriais que eu mesmo criei Texto 85 Não me mostraste misericórdia alguma e enquanto eu pensava acerca disso minha impaciência cresceu enchi-me de ansiedade pela recepção de teu favor destarte transgredi meu código eterno de conduta e arranjei para que obtivesses teu nascimento atual Texto 86 Caro garoto naquele divino distrito de Govardana minha mais amada morada eu próprio me tornei guru ficando conhecido pelo nome de Jayanta Texto 87 Hoje finalmente satisfizeste o desejo a tanto anelado por mim por favor nutre a tua felicidade e a minha residindo aqui para sempre Texto 88 Bem diante de nós apareceu um grande número de flautistas vestidos como vaqueiros assim como eu Eles muito afetuosamente me encorajaram ganharam a minha confiança puxaram-me para o meio deles e incitaram-me a tocar a minha flauta Texto 90 Em vários estilos toquei esta minha queridíssima flauta nascida da colina de Govardana e deste modo satisfiz o oceano de todas as artes habilidosas o reservatório de toda misericórdia Srimadava juntamente com seus associados Texto 91 Chegado o momento de parar Todos, ante a solicitação de Lakshmi Devi começaram a partir mas eu não queria ir Os devotos tiveram de me convencer a deixá-los escoltarem-me para fora Texto 92 Como todos os demais em Vaikuntha eu tinha sido abordado por opulências transcendentais mas eu as evitei Recusei exibir até mesmo os esplendores que espontaneamente apareciam dentro de mim Residi lá na mesma forma que eu sempre tivera a forma de um vaqueirinho Texto 93 Em Vaikuntha todas as opulências são puramente espirituais plenas de eternidade conhecimento e bem-aventurança Aparecendo quando quer que alguém assim deseje elas de bom grado submetem seu controle desse alguém Texto 94 Assim, a opulência mesmo onde ela parece estar ausente e quando a opulência está visível os devotos a despeito dela sentem como se nada possuíssem Esta é a natureza especial de Vaikuntha Texto 95 Em todo caso devido a forte influência de minha prática anterior continuei a dedicar séria atenção a minha adoração ao Senhor Supremo e sempre me comportei alegremente como uma insignificante personalidade Texto 96 Em meu coração conclui então que pela grande misericórdia do Senhor eu certamente a oferira o fruto último a ser alcançado em consequência de todos os meus nascimentos e empenhos pretéritos Texto 97 Ó, que inimaginável felicidade que excelsa morada que mestre maravilhoso e quão imensamente maravilhosa é sua misericórdia Texto 98 Transcorrido algum tempo pela bondade do Senhor obtive o serviço pessoal íntimo de abaná-lo com uma châmara e constantemente sentia a bem-aventurança de ver o Senhor enquanto eu tocava minha flauta para ele Texto 99 Em virtude do hábito de minha prática passada às vezes eu repetia alto e de várias maneiras Ó, Krishna, Gopala Texto 100 Eu sempre cantava abertamente em excelentes orações sobre suas atividades em Gokula local este que revela suas maiores glórias Texto 101 Os residentes daquele lugar rindo com os corações a derreterem a afeição frequentemente vinham até mim quando eu estava fora da presença do Senhor e falavam comigo em termos claros como professores instruindo um estudante Texto 102 Os residentes de Sri Vaikuntha disseram Não deves dirigir-te ao Senhor dos senhores desse modo e não cante suas glórias dessa maneira apenas recita as orações padrão acerca de suas glórias ilimitadas e completamente maravilhosas Texto 103 A fim de aniquilar os pecaminosos e proteger os civilizados e com o intento de enganar Kamsa o Senhor disfarçou-se de um vaqueiro através de sua energia ilusória Texto 104 Os devotos do Senhor têm pouca consideração pelos contos de seus afazeres ilusórios Tais narrações talvez sejam apropriadas no começo da prática devocional mas elas não glorificam verdadeiramente o Senhor Texto 105 Todavia alguns daqueles residentes de Vaicunta disseram Entre as inconcebíveis atividades do Senhor os passatempos brincalhões também são atividades dele logo não há erro algum em cantar sobre eles Texto 106 Então alguns devotos extremamente elevados pararam todos os demais e disseram furiosamente realmente por que estáis falando desse modo como se não possuísseis inteligência alguma Texto 107 Krishna Krishna é tão amável para com seus devotos que o Sankirtana de qualquer de suas atividades é glorioso e benéfico e satisfaz o nosso divino mestre Texto 108 Shri Gopakumara disse No primeiro instante as palavras dos Vaicunta Vassis tomaram-me de embaraço Então senti-me contente conquanto em verdade o reconde do interior de meu coração não estivesse plenamente satisfeito Texto 109 Senti-me desencorajado de certa maneira com o fato de não poder ver a forma os passatempos e outras características únicas dos pés de lotos do meu senhor adorável Shri Gopala Texto 110 Mas então eu vi o senhor Vaicunta Nata o mais grandioso conhecedor de tudo como amado filho de Nanda Maharaj vi Lakshmi Dhará como Radhika e Chandravali e vi os criados pessoais do senhor como os jovens meninos de Vraja Texto 111 Porém minha mente continuava sentindo-se triste porquanto eu não podia ver o senhor e seus companheiros brincando como fazem aqui na terra de Vraja Texto 112 Ocasionalmente nos jardins de Vaicunta eu via o meu senhor aparecer realizando seus passatempos como em Vraja e eu via os jardins repletos de rebanhos de vacas em outros momentos eu o via sentado em seu trono como habitual com todo esplendor mas com uma aparência tal qual a do senhor Gopala Texto 103 Apesar disso Apesar disso porque eu sabia que ele era a suprema personalidade de Deus e porque eu lembrava ter ido a Vaicunta louca sentimentos de respeito e reverência surgiam em mim os quais bloqueavam meu amor puro e deixavam a minha mente insatisfeita Texto 114 Os favores especiais que eu recebera de Gopala Deva em minha meditação seus abraços seus beijos a misericórdia que eu obtivera diretamente ah não pude tê-los ali posto que fosse o meu desejo eu por conseguinte sentia-me aflito Texto 115 Certas vezes o senhor ia secretamente a algum outro lugar com alguns de seus associados íntimos então todos os demais que haviam estado próximos a ele se lamentavam incapazes de ver seu mestre Texto 116 Quando eu perguntava o que o senhor fazia nesses passeios todos me mantinham privado dos fatos como se fossem segredos privilegiados ninguém revelava algo claramente Texto 117 Então no mesmo instante que eu indagava o senhor do universo reaparecia diante de nós findando a nossa aflição e expandindo nosso júbilo ao tamanho de um oceano Texto 118 Quando quer que minha mente em decorrência de sua própria natureza tornava-se perturbada os vastos esplendores do mundo de Vaikuntha dispersavam a minha agitação assim como o sol dispersa a escuridão Texto 119 Sempre que parecia que eu não alcançar o objeto de meu desejo o meu coração sofria o que acontecia com frequência Eu então me lembrava da causa raiz de minha incompletude e essa própria compreensão afugentava minha dor Texto 120 Não tenhas dúvida alguma eu dizia minha mente Não há o ferimento mais desejável do que viver aqui em Vaikuntha Qual o motivo portanto para se esboçar mesmo um vestígio de questionamento? Texto 121 Ó inconstante coração usa agora tua inteligência portanto a fim de desfazer-te definitivamente dessa natureza inferior Este lugar não compete a ela Não há nada superior à residência em Vaikuntha Nenhuma meta superior Considera as centenas de argumentos que embasam tal verdade e obtenha a paz mais elevada Texto 122 Após instruir minha mente desse modo eu olhava para mim mesmo em minha forma satitananda e me via aprazendo-me constantemente no que parecia mais elevada felicidade intensa e maravilhosa oriunda da adoração ao Senhor Supremo em Vaikuntha Texto 123 Assim residia em Vaikuntha Ora jubiloso ora perturbado Então um dia Narda encontrou-se comigo em um lugar reservado Texto 124 Aquela joia principal dentre todas as personalidades misericordiosas o mais querido devoto do Senhor é o oceano dos sabores do serviço devocional ao Senhor Ele deleitou-me com a benção de tocar minha cabeça com sua mão a qual portava sua amiga Vina Ele então me dirigiu a palavra Texto 125 O grande mestre Narda disse Meu caro filho de um vaqueiro recebeste a misericórdia do divino Senhor de Vaikuntha A despeito disso como me revela a palidez de teu rosto e outros sinais pareces deprimido como alguém vivendo algum infortúnio Texto 126 Por favor dize-me que espaço poderia haver para dor ou lamentação aqui Estou muitíssimo curioso porquanto aqui jamais vi alguém em tal estado Texto 127 Shri Gopakumara disse Fui imensamente afortunado por ter-me encontrado com a mais grandiosa autoridade o mais confiável dos bem-querentes que era igual ao meu guru Eu, por conseguinte revelei-lhe completamente o que estava em meu coração Texto 128 Após ouvir toda a minha história Narda suspirou um pouco olhou brevemente ao redor trouxe-me para perto de si e internicidamente falou comigo em uma suave voz Texto 129 Shri Narda Texto 131 Esses passatempos dão até mesmo ao próprio senhor o mais grandioso prazer Eles encantam o coração mas somente através de uma categoria especial de amor eles podem ser percebidos Eles são um mistério mais confidencial e podem ser alcançados somente com um nível mais elevado de prema como aquele dos residentes de Vraja Certamente tais passatempos jamais podem ser vistos por pessoas como eu Texto 132 É em certo mundo em algum lugar acima de todos os demais que esses passatempos podem ser vistos a encantarem os devotos do senhor Mediante tua bacta e pelo senhor da criação No entanto vieste para a Vaikuntha Como podes ver tais passatempos aqui? Texto 133 Como esse mais grandioso dos segredos poderia ser revelado aqui em Vaikuntha onde o limite extremo da opulência toda poderosa do senhor é exibido Texto 134 Deixa de lado toda essa lamentação e simplesmente vê o divino mestre de Vaikuntha como o mesmo senhor que estimas Não os consideres duas pessoas distintas Texto 135 Então mesmo aqui teu coração será inundado de uma felicidade suprema ilimitada e sempre crescente Texto 136 Shigopa Kumara disse Eu então quis ouvir Narada explicar com sua própria boca certas conclusões filosóficas acerca das quais eu já estava pensando Meus ouvidos me estavam forçando a fazê-lo Texto 137 Por respeito e timidez não pude interrogá-lo sobre esses assuntos mas aquele melhor dos místicos oniscientes o maior dos Vaishnavas sabia o que eu estava pensando Texto 138 A fim de dar prazer aos meus ouvidos e a sua própria língua ele explanou brevemente sobre cada um dos tópicos que eu estava contemplando Texto 139 Srinarda disse Não penses que os grupos de animais e de aves deste lugar ou que as árvores trepadeiras arbustos grama e outras vegetações são feitos da terra como criaturas ordinárias no modo da ignorância Texto 140 Na verdade são todos associados pessoais de Sikrishna todos com corpos espirituais satitananda Eles assumem tais formas a fim de provarem o êxtase de servir o Senhor de vários modos Texto 141 Eles assumem formas com cores e aparências similares àquela forma do Senhor que adoraram como a mais querida Texto 142 Tendo cada um deles ao ferido igualdade com uma forma particular do Senhor adquiriram as opulências de vários tipos de corpos como sábios semideuses peixes tartarugas seres humanos e videntes místicos Texto 143 Alguns se tornaram porcos homens leões ou anões e alguns possuíam três olhos quatro braços ou milhares de olhos como uma raporuxa Texto 144 Alguns assumem corpos com milhares de rostos ou as características de deidades como o sol a lua e os deuses do ar e do fogo Alguns têm quatro braços ou oito ou doze ou mais e vários tipos de vestes ornamentos símbolos e outros atributos Texto 145 e 146 Quem quer que venha para Vaikuntha executa o mesmíssimo serviço aos pés de lotos de Krishna pelo qual tenha desenvolvido um gosto ao fim de sua vida material e ele executa esse serviço com todos os detalhes do mesmo com vestes adequadas forma adequada e assim por diante uma vez que toda disposição devocional é querida a personalidade de Deus e todas dão prazer ao devoto absorto nela Texto 147 Em Vaikuntha cada devoto vê o supremo senhor Srinayana na forma do senhor que ele adora particularmente com a devida complexão e outras qualidades Texto 148 A mesma categoria de êxtase que esses devotos anteriormente desfrutaram adorando o senhor eles continuam a desfrutar aqui em Vaikuntha eles obtêm tal êxtase como uma bem-aventurança única ininterrupta e incessante mais nova a cada momento Texto 149 e 150 Como antes esses devotos prosseguem vendo seu próprio senhor adorável com todas as suas características únicas que consideravam encantadoras seu mesmo secto e assim por diante Tais devotos cada um em seu humor favorito constantemente anseiam por servi-lo eles são de fato os mais sábios dos santos haja vista que cada um deles logrou a perfeição final de sua própria fé Texto 151 De starte eles adoram suas formas favoritas do senhor nos lugares onde ele reside suas opulentas cidades e outras moradas e expandem o oceano de felicidade Texto 152 Os devotos não atraídos exclusivamente a uma forma do senhor aqueles cuja afeição não está focada em um simples aparecimento dele estão prontos para servi-lo em qualquer forma Texto 153 Alguns devotos dedicaram-se ao mantra octossilábico ou algum outro mantra dedicado ao esposo de Lakshmi e quando esses devotos deixaram seus corpos materiais todos eles obtiveram refúgio desta morada vaikunta Texto 154 Todos os devotos em vaikunta desfrutam a felicidade pela qual aspiraram particularmente e sentem-na como maior do que todas as outras Isso cria uma hierarquia de gostos mas dentro de tal hierarquia há simultaneamente igualdade Texto 155 a 157 Nos aparecimentos do Senhor na Terra Ele exibe similares variedade e igualdade As formas do Senhor são o refúgio e o tesouro da Terra Entre elas figuram Nara Narayana e Datatreya e Parashara o filho de Jamadagni bem como Capila Há aquelas que galhoferamente assumem a aparência de deidades e há formas como Vishnu e Yageshvara as quais viste em Swargaloka e em outros planetas mais elevados Há muitas várias encarnações como Matsya Kurma Mahavaraha Srimanrshenha e Vamana Cada uma dessas formas do Senhor possui suas próprias identidades e nomes mas todas elas são plenas em eternidade conhecimento e bem-aventurança conquanto manifestem variedade em substância são eternamente uma texto 158 As diferenças entre elas jamais devem ser vistas como ilusórias tampouco deve ser assim tratada a pluralidade das almas condicionadas ao contrário as diferenças entre as formas do Senhor são exibições das energias que formam a base de seus passatempos espirituais as diferenças nascem das várias disposições de seus vários adoradores texto 159 por conseguinte a variedade não provém da diferença entre um objeto e sua imagem refletida como no caso do sol refletindo na água se não que as formas do Senhor são como o sol único situado em diviso no céu sendo visto em toda parte conquanto de diferentes maneiras em diferentes lugares texto 160 as várias formas do Senhor são uma assim como o conhecimento e a felicidade não obstante entidades separadas são uma em consequência de ambas serem aspectos da mesma verdade absoluta textos 161 e 162 assim embora Krishna seus associados e sua morada sejam vistos em várias formas em diferentes lugares e em sonhos e outros estados especiais de consciência eles são um em perfeita consistência conquanto muitos e são sempre reais quando qualquer de suas formas é satisfeita todas as suas demais formas também o são texto 163 tal único Senhor de Vaikuntha Sri Krishna reside em vários lugares e aparece em muitas formas simplesmente com o fim de aparecer a toda sua infinitude de servos texto 164 Sri Brahma experienciou essa verdade quando roubou os garotos e os bezerros de Krishna na floresta de Vrindavana e eu a vivenciei enquanto errava por entre os seus muitos palácios na cidade de Dwaraka texto 165 é deveras inconcebível a estonteante energia do controlador supremo mas nada pode ser escondido de seus devotos puros texto 166 quando a única personalidade de Deus come simultaneamente os artigos levados a ele por milhares de esposas cada esposa se vê como a primeira a alimentá-lo e vê sua oferenda como a única que ele está comendo texto 167 às vezes certas energias do senhor entram em divas particulares que então se tornam suas encarnações Saktiavesha o sábio considera essas encarnações dotadas de poder como tão boas quanto o próprio senhor texto 168 a suprema deusa da fortuna compartilha das glórias do supremo senhor Krishna ela é eternamente sua amada a concentrada corporificação da eternidade do conhecimento e da bem-aventurança texto 169 ela sempre reside sobre o peito do senhor supremo e é plenamente dedicada a ele as encarnações dela não são diferentes dela própria assim como as encarnações do senhor Krishna não são diferentes dele texto 170 dentre tais expansões de Lakshmi está a deidade controladora de toda opulência material que tem grandes perfeições ao seu comando todavia essa otorgadora de prosperidade é completamente negligenciada pelas almas liberadas pelos candidatos à liberação e pelos devotos do senhor texto 171 em todo lugar se diz que até mesmo devotos novos são mais queridos à personalidade de deus do que essa forma de Lakshmi que é em geral muito volúvel texto 172 similares a Lakshmi original deves entender há deusa da terra e há outras consortes do senhor pois as energias criativas do senhor são todas de uma única categoria texto 173 Lakshmi é às vezes tratada por vários termos como Mahavibhuti Yoga e Yoga Maya texto 174 ela personifica gloriosa celebração da existência do conhecimento e da bem-aventurança ela é eterna absolutamente real e sem começo ao fim a essência de sua identidade situa-se além do poder descritivo texto 175 ela é a mãe que gera as variedades de êxtase que aparecem durante a adoração ao senhor através dela o senhor supremo exibe seus diferentes aspectos texto 176 assim as distintas variedades dos devotos do senhor de seu serviço devocional de seu mundo e de suas atividades constantemente surgem a partir de Lakshmi texto 177 os servos puros do senhor compreendem tanto ela como suas atividades por outro lado aqueles cujas mentes estão confusas em consequência do conhecimento árido derivado de má lógica não podem saber o que ela é texto 178 das duas divisões das energias do senhor a superior e a inferior ela é conhecida como a energia superior ela age autonomamente e também é chamada de prakriti natureza texto 179 ela possui muitas expansões que são nomeadas em termos das várias manifestações que produzem maia que se compõe dos modos materiais aparece como sua sombra texto 180 tal maia é a geradora da falsa criação material ela corporifica a falsidade e a ignorância e por conseguinte não pode ser descrita não eterna mas primordial ela cria para as divas o ciclo de vida material texto 181 aparecendo em pessoa ela preside a oitava cobertura do universo uma vez que as transformações da criação material não a afetam ela é chamada de prakriti texto 182 unicamente transcendendo-a pode alguém obter a liberação e o serviço devocional ela produz o universo material uma criação não mais real do que um truque de um mágico texto 183 contudo o que quer que essa energia crie parece substancial e real exatamente como as coisas que as setas como kardama criam com suas austeridades yoga mística e outras obtenções texto 184 ninguém senão senhor krishna é o outorgador dos frutos de todo trabalho auspicioso seus pés de loto são adorados pelos mestres de yoga o que quer que sua energia pessoal crie é eterno e real e além da ilusão assim como ele texto 185 as encarnações de sri krishna a original personalidade de deus são igualmente não diferentes dele sua fonte assim como ele é eterno e real elas também o são texto 186 somente krishna é a fonte de todas as encarnações do supremo em virtude de suas excelências infinitamente variadas distintas daquelas de todos os demais ele é sempre supremo tais excelências são conhecidas pelo termo bhaga texto 187 e krishna é diferente de narayana pois quando krishna aparece em seu advento neste mundo ele manifesta plenamente suas muitas glórias exclusivas que o distinguem de todos as glórias atrativas e encantadoras conhecíveis apenas pelos corações amolecidos por prema bhakti texto 188 contudo os servos das encarnações do senhor logram a mais elevada felicidade nos serviços amorosos que preferem cada um de acordo com seu próprio humor texto 189 de acordo com o modo de adoração o senhor concede resultados diferentes aquele que desse modo grangeia a meta desejada jamais se sente insatisfeito texto 190 os passatempos do senhor expandem-se em ilimitada variedade sua mente é mais profunda do que milhões de oceanos a opulência de seus diversos passatempos atrai seus devotos para ele de muitos modos quem poderia compreendê-lo por meio de especulação texto 191 mesmo em meio a tamanha diversidade a misericórdia do senhor atinge sua perfeição mais elevada pois a despeito da hierarquia de devotos maiores e menores nenhum deles é afetado por inveja ou por nenhum sentimento negativo semelhante para com os outros cada devoto seguindo sua própria natureza alcança o limite final de felicidade no serviço que acomoda seu próprio gosto texto 192 como os devotos puros do senhor estão absortos em sua verdadeira identidade de eternidade conhecimento e bem-aventurança eles não aceitam a felicidade inferior como grande tampouco se envolvem com os insignificantes prazeres dos materialistas ou dos sanhaces com visões impersonalistas texto 193 a hierarquia entre os devotos é apenas imaginada de acordo com suas próprias formas de serviço e de acordo com a felicidade que cada devoto deriva de seu relacionamento pessoal com o senhor texto 194 alguns destes residentes de vaikunta são associados eternos do senhor krishna e outros vieram para cá por sua misericórdia tendo ganhado o privilégio de entrar texto 195 malgrado todos desfrutarem igualmente a bem-aventurança da adoração ao senhor certas diferenças são concebidas os devotos são relativamente considerados de fora ou íntimos a depender por exemplo se servem o senhor distantes ou próximos texto 196 nada obstante todos esses devotos serem iguais ao senhor supremo no atinente a serem eternos a uma distinção natural entre o servo e o servido essa distinção é eterna e real texto 197 198 esses devotos são iguais ao senhor quanto a serem corporificações de eternidade conhecimento e bem-aventurança tal como ele contudo sri krishna é possuidor de certa potência mística inconcebível que atrai tais devotos ao doce êxtase de adorá-lo e faz com que sempre se considerem servos a seus pés de lotos texto 199 o mesmo se dá com suas encarnações elas também são não diferentes de sri krishna deva visto serem corporificações completas de eternidade conhecimento e bem-aventurança todavia conquanto krishna seja considerado não diferente de suas expansões plenárias ele também é distinto delas e não apenas em virtude dele ser sua fonte mas também porque ele possui suas próprias doces perfeições texto 200 algumas pessoas dizem que o senhor krishna é a corporificação exclusiva da eternidade perfeita e do conhecimento e da bem-aventurança igualmente perfeitos ele é afinal o brahman supremo seus associados porém também são todos almas liberadas também corporificações do brahman texto 201 essa igualdade é criada por uma potência especial do senhor um aspecto brincalhão de seu eu puro e espiritual enquanto krishna assume várias formas para seus passatempos ele cria variedades de êxtase em serviço devocional texto 202 sri gopa kumara disse meu senhor eu então perguntei as divinas formas de deidade do senhor supremo como o senhor purushotama o mestre de niladri estão presentes na terra e vós as considerais corporificações de eternidade conhecimento e bem-aventurança texto 203 a personalidade de deus única cujo corpo é sempre satitananda misericordiosamente desempenha o passatempo de estar presente em vários lugares em várias formas texto 204 o que poderia haver de errado portanto quanto adorar tais formas negligenciando todo o resto acredito que independentemente de como isso fosse feito grande benefício seria carretado texto 205 porque portanto ouvimos diferentes opiniões sobre isso a partir dos puranas as declarações purânicas vindas como vem das bocas de almas augustas não podem ser menos do que autorizadas texto 206 nardamuni é o primeiro mestre espiritual do caminho de adoração a deidade do senhor ao ouvir a minha questão ele levantou-se abraçou-me em êxtase extremo e respondeu-me da seguinte maneira textos 207 a 209 schoenard disse as formas de deidade que mencionei são todas iguais à personalidade de deus original sequer existe a necessidade de mencionar as glórias referentes a adorá-las aqueles que adoram a deidade do senhor seja antiga nova ou inventada contanto que adorem a deidade como sendo diretamente o próprio senhor não cairão de seu status religioso nem estarão errados de algum outro modo mesmo se negligenciarem seus deveres prescritos e outros princípios similares ao contrário seu comportamento deve ser considerado exemplar e tal adoração a deidade deve ser tida como um excelso serviço devocional produtor do melhor dos frutos texto 210 pode-se alcançar a perfeição honrando-se até mesmo uma folha de grama contanto que se veja dentro da mesma a presença do senhor supremo ou simplesmente por proferir ou ouvir uma única vez mesmo que uma remota sombra do nome do senhor texto 211 como então alguém poderia encontrar alguma falha na adoração a deidade em quem o senhor pessoalmente aparece quem invoca a lembrança do senhor quem foi consagrada por mantras e é a receptora de toda sorte de serviço devocional texto 212 aqueles que adoram apropriadamente Krishna em sua forma de deidade jamais desrespeitam os devotos de Krishna e caso em consequência de estarem absortos na adoração eles acidentalmente o façam os devotos fazem pouco caso de tais ofensas e louvam os adoradores terços 213 a 215 há outros no entanto que forjam alguma nova imagem e chamam-na de senhor Harri mas que na verdade veem essa forma como diferente do senhor eles adoram com a ideia de que a deidade não é nada mais do que pedra ou alguma outra substância material e não respeito nem os devotos do senhor Harri nem as entidades vivas em geral orgulhosos de sua adoração eles transgridem as injuções dos vedas e o senhor tais adoradores tolos os mais baixos de todos os devotos do senhor não obtêm os prometidos frutos da adoração textos 216 e 217 nada obstante o fruto de sua adoração Harri ser em si maior do que os resultados de todas as atividades piedosas materiais eles não logram mais elevado fruto que obteriam a partir do apropriado serviço devocional ao senhor em várias escrituras portanto as melhores das personalidades santas condenam essa adoração materialista texto 218 quando os puranas e outras escrituras fazem declarações que diminuem a adoração a deidade deves entender que todas essas declarações se referem a tais adoradores em particular não a todos os devotos textos 219 e 220 contudo se tais adoradores materialistas jamais abandonarem sua adoração sob qualquer circunstância sua dedicação purificará seus corações então pela misericórdia dos devotos de Krishna que vêem somente as boas qualidades dos outros as falhas desses adoradores serão exauridas e com o tempo tais adoradores também se tornarão devotos de primeira classe textos 221 e 222 os devotos que têm desejos materiais primeiramente desfrutam os resultados materiais pelos quais anseiam e posteriormente por força do serviço devocional desfrutam o fruto verdadeiro da devoção contudo porque esse fruto não aparece a princípio os devotos puros depreciam o que tais adoradores obtêm primeiramente texto 223 os devotos puros afinal consideram que ver o senhor constantemente obter a bem-aventurança de fazer parte de seus passatempos e desfrutar os prazeres subsequentes são os frutos do serviço devocional e a sua raiz também texto 224 tais devotos são incapazes de tolerar até mesmo um instante de demora para a obtenção desse fruto e tampouco o senhor é capaz de negligenciar semelhantes devotos mesmo por um instante texto 225 deste modo todos os outros frutos dos desejos são irrelevantes inclusive a liberação com a personalidade de Deus eles são facilmente obtidos mas o seu serviço devocional puro não texto 226 pela misericórdia do serviço devocional puro a personalidade de Deus o controlador supremo torna-se subordinado aos seus devotos e supriva-o efetivamente da independência daí ele raramente conceder o serviço devocional puro texto 227 na minha opinião o senhor sujeitar-se ao controle de seus servos mais queridos não cria qualquer infelicidade ou imperfeição de nenhuma sorte ao contrário cria grande júbilo e propaga as grandíssimas e gloriosas qualidades do senhor como sua afetividade e preocupação com seus devotos texto 228 a maneira com que o principal dos heróis ilustres voluntariamente se submete aos seus devotos é supremamente querida e atrativa porque contradiz sua autossatisfação e certas outras de suas qualidades naturais trata-se da perfeição última da divindade texto 229 na maturidade final do serviço devocional em amor puro às vezes um tesouro único aparece marababa o estágio mais elevado de êxtase com a visão da verdade a pessoa vê no reino do mais grandioso deleite onde ele dança exuberantemente sobre os baluartes texto 230 a despeito disso a natureza peculiar de marababa é que externamente ela exibe os sinais de terrível aflição mágoa e dor e conquanto esses sinais sejam meramente externos o senhor jamais é capaz de tolerar ver tal estado em seus mais amados devotos texto 231 quando as pessoas aditas à visão mundana veem o desnorteante sintomas de êxtase nascidos do amor puro a Deus elas ridicularizam os devotos como tais pessoas mundanas não tem nenhum desejo de obter o serviço devocional o senhor supremo as estorva de sua prema bhakti texto 232 o serviço devocional dotado de prema é muito raramente alcançado em contraste os desfrutes do céu são de fácil obtenção assim como é a liberdade da existência material as pessoas raramente encontram uma pedra tintamani e isso se encontrarem uma vez em geral encontra-se somente vidro ou às vezes ouro texto 233 somente a longos intervalos de tempo o senhor supremo concede bhakti e somente a uma rara pessoa inteligente que deseje somente isso indiferente às opiniões do mundo texto 234 somos incapazes de descrever completamente esse estado estático especial nem nos é apropriado fazê-lo e mesmo se as mais perfeitas das escrituras aquelas dedicadas à promoção do serviço devocional fossem descrever tal estado em detalhes o efeito sobre pessoas ignorantes seria o inverso texto 235 as pessoas que servem o sabor transcendental desse êxtase podem realizar a sobreexcelência e a doçura do mesmo dado pertenceres ao local onde Mahabhava é conhecido muito brevemente pela misericórdia do senhor irás compreendê-lo textos 236 e 237 Shri Gopal Kumar disse essas palavras de Narda fizeram crescer imensamente minha ávida ansiedade por ver os pés de lotos de Shri Gopala o meu senhor adorável rapidamente uma poderosa e tempestuosa ânsia também surgiu em mim uma esperança de alcançar a categoria de êxtase que Narda acabara de descrever vendo que essa esperança e essa avidez atiraram-me em um oceano de lamentação Narda falou comigo em consolo texto 238 Shri Narda disse não obstante este tópico ser muitíssimo confidencial e não poder ser falado aqui pelo peso de tua ansiedade estou sendo forçado a falá-lo abertamente texto 239 longe daqui encontra-se Ayodhya a esplêndida cidade de Ragupati o divino mestre da dinastia Rago e além dela brilha a cidade de Dwaraka querida ao divino mestre dos Yados Dwaraka assemelha-se a aventurosa e cantadora amatura vai para essa Dwaraka e adora com teus olhos teu amado senhor texto 240 primeiramente todavia ouve de mim acerca de um excelente método para se ter acesso a Yodhya método este aprovado por aqueles cujo único gosto é pelo serviço aos pés de lótus do senhor Ramachandra textos 241 e 242 se Krishna é a personalidade de Deus original a fonte de todas as encarnações e simplesmente pela adoração a ele tudo pode ser obtido apesar disso dar-te-ei ensinamentos que te ajudarão a obter um gosto especial pelos divinos pés de lótus do senhor Rama o herói dos ragos texto 243 pratica o cantar deste modo ó esposo de Sita Raghunata irmão mais velho de Lakshmana ó senhor querido mestre de Sri Hanuman e lembra-te das qualidades da beleza e do poder do senhor Ramachandra como revelados nos Vedas e em outras escrituras texto 244 deve-se seguir qualquer caminho que conduz a obtenção da deidade adorável própria esse é o método mais inteligente de agir aqueles exclusivamente devotados ao seu objeto de adoração devem revelar grandecíssimo apego a qualquer coisa em que encontrem mesmo um leve indício da presença de sua deidade texto 245 caso após teres visto os dois pés de lótus de Sri Rama tua inquietude por ver teu senhor permaneça não mitigada então Rama cujo coração eterno e transbordante em compaixão alegremente te enviará para Dwaraka texto 246 enquanto indo para lá executo o Sankirtana do senhor como foi descrito e finalmente verás teu querido senhor quem há tanto tempo desejas ver o encantador Sri Krishna Chandra singido pelos iados texto 247 Pela sua ordem vim aqui para ver-te ele sabe os movimentos textos do coração do coração de todos e tu deves saber que a partir de minha boca recebeste a ordem dele texto 249 em todo caso o senhor saiu para algum lugar a fim de conceder seu favor a um de seus grandes devotos uma vez que serás incapaz de tolerar teres de aguardá-lo agora é o melhor momento para tua partida texto 250 Sri Gopakumara disse contentíssimo ao ouvir isso curvei-me repetidamente perante Sri Narda recebi sua bênção e parti lembrando-me de suas instruções texto 251 após viajar um longo percurso vi alguns macacos silvestres inquietamente pulando daqui para lá e exclamando Rama Rama texto 252 à medida que eu prosseguia eles juntavam-se ao meu redor e tentavam arrancar minha flauta de minha mão então vi alguns humanos que eram ainda mais belos do que os associados do senhor de Vaikuntha texto 253 aqueles homens em conduta como a dos melhores homens civilizados não puderam tolerar o meu curvar-me diante deles e outros sinais de respeito eles me levaram ao marco de delimitação de sua cidade e me adentraram pelo portão principal texto 254 lá diante de mim vi Bharata com Shatrugna sentado confortavelmente com macacos como Sugriva Angada e Jambavan e rodeado por muitos homens belíssimos pensando que Bharata era Ramachandra o senhor dos ragos recitei orações destinadas àquele senhor todavia Bharata cobriu seus ouvidos e repetidamente proibiu que eu continuasse dizendo sou apenas um servo texto 255 assustado permaneci imóvel de mãos postas diante do senhor Bharata Hanuman então rapidamente fez com que eu deixasse aquele lugar e entrasse nos limites internos da cidade onde vi a mais estonteante cena o senhor supremo em sua forma como o melhor dos seres humanos texto 256 ele encontrava-se confortavelmente sentado em um trono real no melhor dos palácios um palácio pleno de toda atração e todo encanto feliz e marcado com todos os sinais de uma grande personalidade ele assemelhava-se um pouco ao senhor Narayana texto 257 certos atributos especialmente atrativos no entanto distinguiam-no daquele senhor sua mão era adornada por um arco e seus olhares eram encantadoramente modestos e humildes exercendo o papel de um rei perfeito ele seguia todas as prescrições da conduta religiosa texto 258 desconcertei-me com o transbordar de êxtase consequente ao seu darsana e caí perante ele como se oferecesse prostradas reverências minha confusão deste modo roubou-me o benefício de ver o senhor mas então por sua misericórdia fui capaz de levantar-me mais uma vez e vê-lo claramente texto 259 Sri Hanuman deixou-me tendo sido levado de volta por seu próprio serviço regular e em um único salto foi juntar-se ao seu senhor à esquerda do senhor agradando-o com seu serviço estava Sita sua amada contraparte e ao seu outro lado estava Lakshmana seu irmão mais novo texto 260 Sri Hanuman às vezes se mantinha diante do senhor abanando-o com excelentes chamaras brancas e cantando suas glórias e às vezes de mãos postas louvava o senhor com maravilhosas orações de sua própria autoria Terço 261 Em dado momento ele carregava uma sombrinha branca em outro massageava os pés de lotos do senhor e em outro momento realizava diversas sortes de serviço de uma única vez Incrivelmente ele não se fatigava sequer um pouco com tudo isso Terço 262 Tomado pelo mais intenso júbilo eu curvava-me repetidamente dizendo todas as glórias todas as glórias Então aquele senhor de amabilíssimo coração tranquilizou-me completamente com o gentil néctar de suas palavras supremamente admiráveis Texto 263 O senhor supremo disse Meu querido filho de um vaqueiro meu melhor amigo muito bem muito bem Pela demonstração de tamanho afeto tu me conquistaste Basta desse empenho agora simplesmente relaxa entristeceste-me teu querido amigo por muito tempo Texto 264 Por favor levanta-te levanta-te toda boa fortuna a ti abandona esse respeito formal Querido amigo sou sempre controlado pelo amor puro como o que possuis Texto 265 Chegou para Kumara disse Ao comando do senhor Hanuman então me levantou do chão e levou-me à força até onde o senhor estava repousando seus sagrados pés de lótus Texto 266 Veio então a minha mente que todos os meus desejos a muito acalentados haviam dado frutos além do que eu jamais esperara e onde mais eu poderia ter alcançado tamanha perfeição Texto 267 Permaneci ali por algum tempo como antes em minhas próprias vestes de vaquerinha e a plenitude de bem-aventurança que eu provava terminou por arrebatar-me Texto 268 Testemunhei os passatempos ímpares do divino leão dos ragos o qual estava exercendo o papel de um rei dos reis atuando em estrito acordo com os princípios religiosos Texto 269 Todavia não vi a doçura única que eu encontrara dentro dos passatempos variados e brincalhões dos pés de lótus de minha deidade adorável Tampouco encontrei sua misericórdia especial Texto 270 e 271 Desta forma mesmo em Ayodhya eu parecia infeliz Contudo ouvindo de Sri Hanuman as glórias dos pés de lótus de Sri Ramachandra e vendo diretamente o Sr. Rama a aflição mental se desfazia Eu imaginava o Sr. Ramachandra como possuidor de todas as qualidades de minha própria deidade adorável Textos 272 e 273 Por força de minhas práticas espirituais pretéritas a terra de Vraja impunha-se em meu coração juntamente com o anelo por seus passatempos especiais e por sua misericórdia igualmente especial Quando Sri Hanuman o melhor dos conselheiros notava isso ele salvava-me encorajando-me com diversos bons argumentos Texto 274 Finalmente Sri Rama cujo coração eterno e ilimitadamente compassivo e que conhece a mente de todos no mundo consolou-me com palavras de gentil afeição Vai para Dwaraka e ser feliz ele ordenou Ele então imediatamente me despachou juntamente com o líder dos ursos e o